Que o Brasil siga pelo caminho da harmonia e da paz, com a ajuda da oração e do diálogo. Foi o que desejou o Papa Francisco nesta quarta-feira, ao falar sobre o difícil momento que o país atravessa. O pontífice fez esta declaração durante a audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano. Francisco também pediu que Nossa Senhora de Aparecida, que como boa mãe nunca abandona seus filhos, proteja e guia os brasileiros nesse caminho. Esta é a primeira mensagem do Papa sobre a situação política no Brasil, devido ao possível impeachment da presidente Dilma. O Senado realiza hoje uma votação para definir, por maioria simples, a permanência ou não da governante no poder. Caso o impeachment seja aprovado, Dilma será afastada da presidência durante os 180 dias de duração do processo. Caso o impeachment de Deus, da posição! Caso o impeachment de Deus, da posição! Caso o impeachment de Deus, da posição!